O para-casa do caderno de atividades da Cecília veio para poder estimular, para ampliar os momentos de vivência e favorecer uma melhor fixação dos conteúdos musicais. Como esse material é destinado inclusive para crianças não alfabetizadas, desde que aplicado com seus professores, com a sua família, esse material pode enriquecer os momentos em casa de estudar. Por exemplo, aqui o objetivo é fixar bem o automatismo de notas no teclado do piano. Aqui, olha, estou trabalhando com as crianças as cores do arco-íris, vermelho para dó, laranjado para o ré, amarelo para o mi e assim eu vou convidando a criança. Vamos pesquisar quem é a próxima cor até que nós tenhamos as sete cores. Não que isso seja a base, regra absoluta do trabalho da Cecília, pois o conteúdo é musical, trabalho com nomes de notas todo o tempo, mas é uma conexão a mais com a ludicidade e com respeito ao universo dos alunos e das crianças não alfabetizadas. Então, ele vai colorindo. Se a criança não quiser colorir nessas cores, não tem problema. O que eu quero observar, primeiro, é se ela respeita bem esse espacinho ali dentro, como é que está essa pegada e assim vamos.